Oi, vamo pintar? Hoje a gente vai pintar os minhas, olha que coisinha mais fofa Mais uma vez a gente vai pintar com as luzes de Wed É mais difícil do que vocês pensam De passada a gente pintou a Sakura e o Naruto Eu não gostei tanto, mas vamo ver como vai ficar esse minho Agora chega de no açaí, vamo pro vídeo Já vamo mudar aqui a cor do Wed pra dar certo, olha meu pé Agora vamo apagar essa luz e embaralhar essas canetinhas Acabei de embaralhar, vamo escolher uma cor pra pintar o corpo dele Eu acho que o corpo dele é dessa cor aqui, vamo ver Já tô pintando aqui, é uma cor bem clara, olha isso Enquanto eu tô pintando já deixa muito, muito weca aí, ó Se inscreve no canal que a gente arruma 400 mil, valeu Olha isso, como é bom Terminei de pintar o óculos, agora vamo escolher uma cor pro macacão Eu acho que o macacão dele é dessa cor aqui, vamo ver E tem que é uma cor bem escura também Já tô aqui pintando o macacão dele, olha isso, satisfatório Terminei o macacão, agora vamo pro tênis dele Eu acho que o tênis dele é dessa cor aqui, vamo ver Essa cor a gente vai pintar os detalhes, ó Essa parte de baixo e os botões, muito bom Tudo pronto, agora vamo de resultado, eu quero só ver como ficou Ah, eu gostei, gostei Olha esse macacão, ficou muito bom E já deixa muito weca aí, não esquece de se inscrever no canal E já comenta aí, que nota você dá pra esse Minion E já comenta aí, que nota você? E já comenta aí, que nota você? E aí